O município de Campinas abriu um novo concurso para a gente da Defesa Civil. Ao todo, cinco vagas vão estar disponíveis e uma delas vai ser exclusiva para candidatos negros. As inscrições começam nesta quarta-feira, dia 5, às 10 da manhã e ocorrem no site vunesp.com.br até o dia 3 de agosto, com taxa de R$ 67,90. Os pré-requisitos são ensino médio completo e habilitação na categoria D. A carga horária é de 36 horas semanais e o salário é de R$ 3.094. Os profissionais também vão receber auxílio alimentação no valor de R$ 1.350 e Vale Transporte. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia.